E aí galera ligada no Geek Mix, tudo beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo, com mais um Mortal Kombat X E hoje galera é vídeo pra fazer skins, skins novas Que lançaram com o Kombat Pack, com a Tânia, cadê? Coleção, personagens, puta vida, que que era mesmo que tinha? Já esqueci, não, ih, sério que eu esqueci? É, vamos começar com, vamos começar com o cacete Eu não sei com quem eu começo, eu vou começar com a Sônia então Ajuda já a Sônia, Sônia, Sônia Blade do Mortal Kombat 1 Nossa mano, nossa, só de ver essa roupa eu já fico doido Nostalgia na sua televisão cara, sensacional essa roupa Mano, nossa, tudo que é clássico é bom né Olha, mii, 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 mii Eu tô doido cara, nossa, minha nossa Nem 100 comentários cara Mas olha isso aqui, nossa Minha nossa, essa roupa, nossa, roupa demais cara Eu me lembro, nossa Tô doido, tô doido Muito foda essa roupa clássica velho Sensacional, é bem simples mano, é só um lag Acho que é lag né, que fala esse negócio aqui A roupinha de ginástica, de academia aqui, de lutinha Mas é muito foda, qual a provocação dela? Dá uma arrumadinha nos braços Bem louco, é empolgante Ah, crel Dá variação Agência secreta, ela fica tudo pintada Ridículo Explosiva Tem umas bombinhas aqui na, opa Na perna Tá forte a Sony Tá com as coxas fortes E a forças especiais Com o trequinho verde aqui Mas é demais Então bora lá Três Testar ela lá Durante a luta Um jogador Luta única No médio Porque eu também não sei jogar direito com ela Cadê? Eu não sei onde ela tá Achei MK1 Acho que a gente secreta Eu gosto de explosivos Eu gosto da gente secreta Vamos na gente secreta mesmo Liu Kang No médio mesmo Liu Kang é apelão Ah mano Tô doido pra ver as outras skins ainda Na verdade eu nem vi Eu só vi que saiu Baixei Mas eu nem vi com detalhes Eu deixo pra ver em vídeo com vocês Que é mais legal O que você quer? Tenho contas acertar com você Eu tenho que acertar você Round 1 Fight Eu tenho que te acertar então Você ouviu né? Vem Ah, errei Isso que é foda da Sony Os ataques dela é tudo de De acertar Ai, ai Só sei se aquele bom Esse aqui também é bom pra boné Ah Maldito Mano, eu pensei Eu só pensei Em fazer o Brutarch Dessa fase aqui Já O cara já me ferrou Já Ah Como assim Cara Não sei jogar nada com ela Toma Na costela Nem deu tempo De levantar Você tá caducando mesmo Vem Ai Nossa Tomando um pau em Liu Kang Beleza Fácil Tá no easy isso aqui Finalizações Ah, não Liberei o outro ainda Baixo, baixo Traz frente R2 Aí o Fatality Com a roupa clássica dela Fatality Bem legal Então é isso galera Vídeo bem curto Só pra mostrar skin mesmo Qualquer coisa Deixe aí no comentário Qualquer dúvida Só falar pra mim Que eu atendo vocês Com o maior prazer Beleza Então é isso galera Deixe aquele like Se você gostou Se você não tá inscrito Inscreva-se Em vídeos novos Todos os dias Ao meio dia Ganha o símbolo Do capeta Ali E até me perdendo O que eu ia falar Ó, todo de óleo pornográfico Aí ó Pros tarado de plantão Vão gostar Então é isso galera Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau